Ninguém sabe quem sou eu, também já não sei quem sou Eu pensei que sofrimento de mim até se cansou Na imitação da vida, ninguém vai me superar Pois sorrio da tristeza, se não assento chorar Mesmo se eu vou passando, vou sofrendo, vou sonhando Até quando despertar? Tô na solução, é veja meu caso com uma atenção A esperança que é forte, mora no meu coração Tô na solução, é veja meu caso com uma atenção A esperança que é forte, mora no meu coração Mora no meu coração Mora no meu coração Ninguém sabe quem sou eu, também já não sei quem sou Eu pensei que sofrimento de mim até se cansou A imitação da vida, ninguém vai me superar Pois sorrio da tristeza, se não assento chorar Mesmo se eu vou passando, vou sofrendo, vou sonhando Até quando despertar Até quando despertar Ninguém sabe quem sou eu 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 Ninguém sabe quem sou eu